Pessoal, bom dia! Hoje é um dia muito feliz para mim. Eu sou Ayrton Guedes Sá. Acabei de ser considerado apto a assumir um cargo aqui no público, em Abadia de Goiás. Fizemos o concurso ano passado e finalizou todos os exames, todas as etapas. Agora é só aguardar a nomeação e logicamente que o meu agradecimento principal é a Deus que me abençoou e me proporcionou essa grande bênção. Mas ele usou muitas pessoas que me ajudaram, entre elas a professora Delma, conhecida como Prof. Delma, o Prof. Chagas, um casal abençoado que me ajudou muito. Usei muito o material deles. Estava até falando com ela aqui, agradecendo pelas apostilas, pelas lives, pelos conselhos, pelas explicações, pelo material deles. Para mim foi uma grande ajuda. Utilizei todos eles. Muita coisa caiu nas provas, onde eu fui aprovado, para a honra e glória de Deus. E estou muito feliz, muito satisfeito. Passando aqui então para mais uma vez reforçar o meu agradecimento a esse casal que tem um material aí de excelência. Eu aprovo, eu indico, eu assino embaixo. E Prof. Delma, Prof. Chagas, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe o trabalho de vocês, de excelência que vocês têm feito. Eu sei que vai continuar a fazer cada vez mais, para ajudar aí os concurseiros. Então, está aqui. Acho que dá para vocês verem aí. A minha aprovação agora é aguardar a nomeação. A qualquer momento vai sair. Deus abençoe. Muito obrigado.